Matar mulher não é feminicídio. E você que vai dizer que esse não é meu lugar de fala, eu tô cagando pra você. Acusar um assassino de ter cometido o crime de feminicídio pelo exclusivo fato da vítima ser uma mulher é o que nós chamamos em lógica de falácia do acidente. A falácia do acidente consiste em tomar um predicado acidental como se fosse essencial. É como dizer que já que todo mundo que bebe água morre, nós devemos então parar de beber água pra não morrer. Segundo o Código Penal Brasileiro, feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato dela ser mulher. É um tipo de homicídio, mas que traz essa especificidade em relação à motivação do criminoso, que é o atributo verdadeiramente essencial desse tipo de crime. Por exemplo, num caso onde a vítima reage a um assalto e acaba sendo morta, é completamente acidental o fato dela ser uma mulher. Até casos de violência doméstica, por mais repulsivos que sejam, não podem ser sempre tipificados como feminicídio no caso de morte. Na maioria dos casos, homens covardes não batem em mulheres pelo fato de serem mulheres, mas pelo fato de serem mais fracas e não poderem revidar. Costumam ser os mesmos homens, inclusive, que batem em crianças e idosos. E essa é a nossa primeira falácia extra diccionem da nossa série de falácias segundo Aristóteles.